Olá, alguns pontos importantes. É possível sim a oposição na usucapião, eu posso me opor ao usucapião quando sou citado, a partir do momento que sou citado corre realmente o direito de apresentar a conquistação, a defesa, então a defesa pode ser apresentada pelos confrontantes, não é regra, mas pode ser apresentada e principalmente pela parte interessada ao proprietário ou seus herdeiros. Em regra, a defesa é a forma de oposição, mas eu posso também me opor ao usucapião como terceiro habilitado, eu posso me habilitar ao usucapião e dessa forma me opor em relação a de fato a questão da procedência do usucapião, também uma forma de me opor também dentro dessa serra. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.